Olá, eu sou o Renato. E eu sou o Danilo. Fizemos esse vídeo, mas não no mesmo dia, por conta da pandemia. Fala pessoal, beleza? Esse vídeo que a gente tá gravando então é pra que vocês saibam um pouco mais sobre como que funciona um desprogramador de cores. Chamei o Dr. Renato, ele vai falar um pouco pra vocês como que funciona esse dispositivo, qual que é a diferença de fazer ele ou fazer um gig. E eu vou mostrar logo em seguida como que a gente faz o nosso desprogramador no Mesh Mixer. Tudo bem com você? Vamos falar daquele paciente que tem desgaste oclusal, que tem o bruxismo, muitas vezes por conta do forte cisalhamento que ele tem de parafunção e muitas outras vezes aliado aí à erosão dentária, tá? Como você desprograma a musculatura desse paciente pra fazer um bom registro incêntrico? Eu sou da escola, que a gente fazia sempre com o GIG. No entanto, hoje em dia, também é possível a gente seguir a linha do desprogramador de cores. É uma peça que adapta no palato, tem uma projeção pra incisivo central e o paciente vai embora com esse desprogramador. No dia seguinte ele volta, aferimos o contato com o carbono e se houverem dois pontos, a gente ajusta pra transformar em um ponto só. No dia seguinte ele retorna, a gente faz o teste novamente. Então o importante é sempre a gente manter com um ponto de contato. Quando isso acontecer, quer dizer que ele já está desprogramado. Então tomamos o registro lá no resto da oclusal. Pergunta clássica. Agora por que ele não vai embora com o GIG? O GIG é muito volumoso, ele não consegue se relacionar, não consegue andar com ele na rua. O ideal é que ele tenha uma espessura anterior de 3 milímetros, porque aí então ele vai abrir 1,5 na parte posterior. Mas não necessariamente o ADVO vai ser aumentado em 1,5. Não, isso vai ser em função do comprimento de dentes que ele tem e do encerramento do laboratório. E a retenção? Ele tem que ser feito bem, adaptando bem nas cervicais palatinas pra ter aquele clique e prender bem enquanto o paciente conversa. Agora se faltar a retenção, é só ir no software e fazer essa região um pouco mais justa, ele vai prender mais. Se mesmo assim não for o bastante, então você imprime o modelo, encaixa ele no modelo e coloca as grampos de horto, tá certo? Mas então essa é a nossa linha de desprogramador de COIS. Se você quiser saber mais sobre desprogramador de COIS, entre no link da descrição. Agora o Danilão vai entrar pra explicar como funciona a produção desse desprogramador no Mesh Mixer. E curta esse vídeo.